Responsável por popularizar o voleibol no país, a seleção masculina se tornou símbolo de vitória. Três vezes campeã mundial, nove vezes campeã da Liga Mundial, três medalhas olímpicas de prata e duas medalhas de ouro em Barcelona, 92, e Atenas, 2004. Para os Jogos do Rio de Janeiro, a seleção vem renovada e preparada para mais um ouro olímpico. NBR, somos todos Brasil!